Tem mais aqui, Thiago, aqui novamente, dizem que a folha de maracujá possui mais efeito calmante do que o suco, é verdade? Olha que pergunta excelente, é muita verdade, mas muita verdade, infelizmente o suco em si não tem uma concentração significativa como nós temos na folha de maracujá, chamado realmente de passiflora, que tem uma flor maravilhosa, mas são as folhas que são utilizadas na hora de você preparar o seu chá, e a expectativa sim, de você ter uma redução de ansiedade, de você ter uma condição de melhora da qualidade do sono, de você ter redução dos sintomas associados à depressão, e assim sentir com um pouco mais de relaxamento no momento, sendo uma excelente opção. E quando faz a comparação da extração das folhas em forma de chá com o suco, onde você consome o fruto, você tem realmente muito mais concentração dos componentes ativos presentes com efeito calmante nas folhas. Então sim, o chá, no caso da extração das folhas, ganha de lavada do suco, quando o assunto é este, tá? O que mais? Para tudo! Não acredito que você ainda não é inscrito no meu canal! Todos os dias, às 20 horas, um novo vídeo! Então se inscreve agora! Ativa o sininho! Vai! E bora continuar assistindo o vídeo! Obrigado.